esse quadro ele estreou no jogo contra o Atlético Mineiro fomos lá em Belo Horizonte ganhamos fizemos esse quadro no jogo contra o Estudiantes fomos lá pra La Plata ganhamos agora novamente esse quadro ele vai ter que mostrar a força dele mostrar que é realmente um quadro de sorte porque vai ser a terceira viagem do Atlético nessa semana Belo Horizonte, La Plata encerra toda essa sequência no Maracanã pra ir sim ao Atlético disputar o jogo mais importante da semana o jogo mais importante dessa sequência contra o Flamengo dia 17 na Arena da Baixada pela Copa do Brasil onde o Atlético pode sacramentar mais uma ida pra mais uma semifinal já está na semifinal da Libertadores e ainda tem esse sonho de chegar na semifinal da Copa do Brasil se o jogo contra o Flamengo a gente ainda não sabe se o time vai ser titular se o time vai ser reserva mas a gente separou pontos importantes pra destacar no nosso contexto beleza? vou pedir pra você deixar o like se inscrever no canal mandar um salve pra todos os nossos patrocinadores KTO, Revolução Pisos e United Gym e vamos botar o nosso quadro na tela né? é literalmente um quadro você sabe aquele quadro de polícia? tá ligado? aquele quadro que eles botam os principais pontos do crime pra investigação a gente resolveu fazer isso com Atlético e Flamengo os principais pontos do jogo e a gente vai tentar abordar todos e vamos começar falando sobre esse confronto na Copa do Brasil né? porque eu acho que querendo ou não você tem o jogo um pouco condicionado por esse confronto o Flamengo a gente já tem um entendimento que deve ir com o time em reserva longe de ser um time fraco time de Cebolinha time de Marinho time de Lázaro time de Diego time de Thiago Maia um time que mostra muita força e a gente vai pra discussão Flamengo é o melhor elenco do Brasil? a gente vai enfrentar o melhor elenco do Brasil? eu acho que sim sabe? eu acho que sim são dois pontos o Atlético se optar ir com o time em reserva o que eu acho até prudente por tudo que aconteceu no jogo contra estudiantes um jogo muito desgastante fisicamente mentalmente eu acho que vai ter um desnível claro ali em relação aos elencos sabe? o time do Atlético tem até um bom banco de reservas por exemplo a gente pode contar com o Terence que não jogou no no meio de semana basicamente nada do jogo a gente pode contar com o Vitinho a gente pode contar com o Rômulo a gente pode contar com várias peças importantes cidadinha quem sabe até mesmo o Alex Santana mas assim existe um desnível o investimento que o Flamengo faz nesse elenco é muito maior que o do Atlético o Atlético ele começa a investir de maneira mais significativa essa temporada então assim é uma construção de um elenco mais encorpado mas de qualquer maneira a gente vai pro ponto lá em cima que é o retrospecto desse time misto reserva do Atlético contra os ricos que talvez foram os dois principais jogos que o Atlético teve até agora no campeonato brasileiro né que foram jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras dois jogos fora de casa e mesmo assim o Atlético ele consegue vitória o jogo contra o Flamengo seria é um um marco muito legal assim cara ganhar dos três times mais ricos do Brasil os três times com mais moral do futebol brasileiro com seu time misto ou reserva significa muito significa que todo mundo ali dentro do elenco do Atlético eles estão muito compatíveis ao trabalho que o Filipão ele vem fazendo todo mundo vem ouvindo muito o Filipão todo mundo vem comprando muito a ideia do Filipão sabe então esse retrospecto contra os ricos acho que entrega uma confiança interessante e voltando a falar um pouco da Copa do Brasil assim no meio de semana vai ser um jogo que eu acho que vai ser bem diferente do jogo do Maracanã não que o Atlético vá sair atacando loucamente porque eu acho que a fase e o momento técnico do Flamengo qualquer time que se propor a sair atacando o Flamengo loucamente ele vai sofrer Flamengo é um time de muitas soluções é um time que tem a bola mas é um time que também sabe jogar de maneira reativa Gabigol Arrascaeta Everton Ribeiro todos se encaixam independente de qual for o modelo mas acho que se o Atlético fizer um grande jogo ele pode ir com uma confiança elevada eu acho que o primeiro jogo da Copa do Brasil querendo ou não já deixa claro que o Furacão ele tem capacidade de brigar ele tem capacidade de parar esse Flamengo sabe mas mais um resultado que não seja derrota eu acho que seria extremamente representativo aí você vai para o modelo de jogo do Atlético é um Atlético que tem esse jogo reativo muito forte um jogo de muitos contra-ataques um jogo de atrair o adversário eu acho que o cenário no Maracanã longe de ser outro longe longe de ser outro sabe a gente vai precisar que o Flamengo venha e não precisa convidar muito o Flamengo Flamengo é um time que costuma jogar no campo de defesa do adversário mas aí o grande ponto é como a gente vai se comportar com esse Flamengo nos atacando quase que on time e full time porque a partir do primeiro erro seja o Flamengo titular seja o Flamengo reserva é um Flamengo que massacra é um Flamengo que vai pra cima então esse primeiro erro ele não pode acontecer no início do jogo esse primeiro erro ele tem que acontecer de uma forma que por exemplo o Atlético já tem ameaçado o gol do Flamengo sabe porque o Flamengo vai buscar a todo momento esse primeiro erro do Atlético vai buscar o primeiro erro pressionando vai buscar o primeiro erro girando o jogo tentando acelerar a todo momento mas aí a gente tem que estar pronto pra contra-atacar também a gente tem que estar pronto pra por exemplo ver um Vitinho pra pegar essa bola partir pra cima e buscar esse espaço nas costas dos laterais são laterais de muito apoio tanto o Ayrton Lucas quanto o Matheusinho em alguns momentos eles deixam brechas então tanto o Vitinho do lado quanto o Romo do outro enfim independente de quem vão ser os pontos pode ter um canob mas esses jogadores eles vão ter uma responsabilidade muito grande até o próprio ato de desarmar é o que eu falo pra vocês faz parte do processo ofensivo do Atlético faz parte da fase ofensiva do Atlético então chegou um momento a gente precisa de agressividade na hora de tentar atirar essa bola do Flamengo agressividade não significa faltas agressividade significa que a gente consiga fazer esse desarme mais rápido possível recuperar a bola rápida pra o Atlético ter esses ataques diretos não vai ser um Atlético que vai ficar gerando bola isso aí vocês esqueçam mas vai ser um Atlético que vai pegar bola e vai ser objetivo vai ser vertical e acho que é muito da estrutura desse time existem outros pontos interessantes pra gente lidar sobre o jogo que foram times que se encontraram no meio da temporada muito a partir da troca de técnicos o Dorival chega depois da saída do Paulo Souza e o Filipão chega depois da saída do Carilli e foram chegadas fundamentais pra gente ver tanto o Flamengo quanto o Atlético mais encorpados com mais capacidade de disputa com um modelo de jogo melhor definido respeitando a característica dos jogadores nada muito complexo taticamente mas treinadores que optaram em fazer o simples treinadores experientes do futebol brasileiro e o simples trouxe uma recompensa muito grande pros times que eles treinaram porque era basicamente isso que era preciso era basicamente isso que era preciso não sabe e a gente teve que falar também da temporada desses times né a chegada desses caras foram fundamentais e hoje a gente vê Flamengo e Atlético os dois em três competições os dois no G4 do Campeonato Brasileiro os dois se enfrentando no melhor jogo das quartas de final da Copa do Brasil que tá todo em aberto mostrando o equilíbrio do confronto e a gente tá falando de um confronto de semifinalistas da Libertadores que podem se encontrar numa eventual final de Libertadores então se você me perguntar ah Thiago o nível de Atlético de Flamengo é parecido não Flamengo é um time melhor Flamengo tem jogadores melhores mas o Atlético ele se supera mais o Atlético dentro de um modelo de jogo o Atlético dentro de uma estrutura o Atlético dentro de uma filosofia ele consegue ser competitivo o suficiente pra ganhar de Palmeiras pra ganhar de Atlético Mineiro pra ganhar de estudiante chegar numa semifinal da Libertadores tá no G4 tá nas três competições de maneira sólida o Atlético é um time sólido o Atlético é um projeto sólido seja o time titular que naturalmente é melhor tem mais ferramentas tem mais qualidade ou o time reserva time misto que é um time que se você olhar pode não dar muita coisa pra esse time mas é um time que vem se disponibilizando a lutar até o final e o retrospecto do time misto do Atlético ele é um retrospecto muito positivo é um retrospecto de vitórias contra Bragantino Atlético Mineiro Palmeiras então não tem mais como duvidar de Vitor Bueno não tem mais como duvidar de Ori Ruela não tem como mais duvidar desses caras que não são os principais nomes do elenco mas mesmo assim não deixam de ser importantes e acho que o Filipão ele passa esse recado diariamente valeu rapaziada tamo junto até nós forte tchau